Como a semana 3 da temporada 4 de Fortnite Battle Royale aqui, saiu mais duas missões secretas para ganhar mais de 40 mil de XP no passe de batalha. Para saber a localização de todas essas missões secretas, basta se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos guias de Fortnite. Essa não é a primeira missão secreta dessa temporada, mas se você não conhece as outras, confira os outros vídeos aqui no card ou na descrição desse vídeo. Assim você pode pegar mais de 100 mil de XP. Essas missões envolvem a história dos gnomos agora. Primeiro você deve encontrar os gnomos observando o cartaz sobre um evento específico que outros da sua mesma raça estão armando, chamada Super Slurp Juice. Acha um deles ao norte da Via do Varejo. Após ver que vai ter tal evento, bora assistir ele então? Ao sul do mapa, você vai encontrar um palco com um gnomo e um suco glupe nele. E uma plateia cheia de gnomos. Ao chegar perto, acontecerá uma animação de explosão desse pote. Mas fique esperto, se estiver muito perto você tomará dano. Feito toda essa narrativa, você ganha 45 mil de XP fácil assim. Saiba a localização das outras missões secretas em nosso canal e se inscreva para ficar por dentro de todas as outras missões dessa temporada. Te vejo no próximo vídeo! Ah, é claro! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e considere apoiar o Play e Replay no Apoie o Criador, usando a tag PlayReplayBR. Enquanto isso, fique com essas sugestões aqui. E aí E aí E aí E aí E aí